Milhares e milhares em refugente luz Eis os guerreiros santos, milícia de Jesus Completa-se, completa sua longa luta aqui Com Cristo, seu Senhor e Rei vão descansar ali Que doce sinfonia enche a terra e céu Que coros de aleluia rompem além do véu É que chegou o dia, o dia triunfal E Cristo reinará enfim, em glória divinal Então não há mais choro, nem há mais tentação As dor e as tristeza pra sempre fugirão E os remidos todos verão seu Salvador E transformados todos serão como o Senhor E transformados todos serão como o Senhor Aleluia, glória a Deus, né? Por esse lindo louvor da harpa Pois na harpa tem muitos louvores edificantes E a paz do Senhor pra você que chegou aqui nesse canal Caiu de paraquedas pra escutar esse lindo louvor A voz pode não ser tão linda Mas pra Jesus, a gente louva com todo carinho E passando pra você esse 34 da harpa Na qual se você estava procurando Você achou? Então louva a Deus, louva com tua alma Louva de coração Louva pela manhã, louva pela tarde, pela noite Ao fazer teus afazeres É muito bom louvar a Deus E na harpa temos hinos maravilhosos Eu gosto muito de louvar hinos da harpa Que são edificantes Porque tem hinos que você canta ou música Que depois você esquece Mas esses hinos não Ficam na sua mente, na sua alma Alegra Edifica Aprendemos alguma coisa através do louvor E aqui aprendemos que seremos transformados Porque tudo é passageiro Tudo passa Alguém se apega com o bem Com a casa Com o carro É muito bom a gente zelar, cuidar Tudo que Deus nos dá é bom Mas não devemos se apegar de tal maneira Que aquilo vai ser pra sempre Nada é para sempre Mas devemos confiar em Deus Louvar a Deus De todo o coração De toda a alma Com alegria Assim como os pássaros louvam a Deus Devemos louvar a Deus também E eu amo louvar esse hino Que diz Que doce sinfonia Que coros de aleluia rompem além do véu É que chegou o dia O dia triunfal E Cristo reinará enfim Em glória divinal Aí o último diz Então não há mais choro Nem há mais tentação As dor e as dores e as tristezas Para sempre fugirão E os remidos todos Verão seu salvador E transformados todos Serão como o Senhor Dá para fazer até uma poesia Nesses dias difíceis Nesses dias difíceis na terra Onde vem as doenças Solações Perturbações Mas confiamos em Deus Que tudo vai passar Tudo passa nessa vida E que Deus consola os corações afritos Nesse tempo de tanto choro Tanta angústia Onde muitos já não tem mais esperança Mas a esperança e a confiança Está em Deus Pois é dele que vem o nosso socorro E a nossa salvação Espere em Deus Confia nele E o mais ele fará Então se você caiu aqui De paraquedas nesse canal Gostou desse louvor maravilhoso Talvez você estava pesquisando O hino 34 da Arpa Se inscreve aqui Ativa o sininho Para você receber as notificações E compartilha com teus amigos Com parente E vamos louvar a Deus E você tem mais vídeo aqui no canal E receba palavras de Deus Pois nós não temos nada Mas que Deus nos use Aqui na terra Sejamos canal de bênção E tchau gente Fique com Deus Alegre teu coração Se está triste Comece a louvar a Deus Agradecer por tudo Tchau gente Beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Se Deus assim permitir Tchau 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 Tchau